E aí meus amores, tudo bem com vocês? Tá tudo certo aí do outro lado? Então tá legal! O vídeo de hoje é um vídeo bem bacana que eu sei que muitas de vocês gostam aí do outro lado que é o vídeo de comprinhas. E essas comprinhas, gente, eu fiz lá em Orlando Recentemente eu fiz uma viagem de 15 dias pra lá, aproveitei, né, me diverti mas também Orlando, né, tem aquela coisa da compra, de aproveitar as oportunidades E aí, gente, eu comprei várias coisinhas, mas assim, eu vou tentar dividir esse vídeo em algumas partes, senão ele vai ficar muito longo e muito cansativo Então o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei de produtos de maquiagem Muito focada, gente, na verdade, pra comprar produtos de cabelo Vendo aí que eu mudei um pouco, né, mudando de assunto totalmente Eu cortei, eu gostei muito do resultado dele E ele tava com aquela ponta muito ralinha, porque eu descolori ele O cabelo descolori, vocês sabem, né, a ponta vai ficando muito rala Conforme você vai penteando, ele vai arrebentando todo Então, gente, eu fui focada a comprar produtos de cabelo Porque meu cabelo tá precisando muito de tratamento Porque eu descolori bastante Vocês estão vendo aí no vídeo que ele tá bem claro Vou mostrar pra vocês o que eu comprei de maquiagem O que eu investi, né, e eu fui comparando Fui vendo o que que tava com preço bom, o que que não tava Pesquisei bastante, gente Eu fui nascer forrar Essas lojas também de departamento Que é a TJ Maxx, que também vende maquiagem Mas eu acabei optando em ir nos mercados No Publix eu fui no Super Target E, confesso pra vocês, que o melhor lugar pra comprar, gente Definitivamente, assim São aquelas marcas mais conceituadas E sim marcas populares com preço bom Inclusive, dentro do mercado também vendia Milânia Eu não sabia que vendia Milânia no Walmart Por eu ter visto lá, gente Com preço super acessível Eu resolvi comprar Então eu vou mostrar pra vocês Tudo que é de maquiagem Eu coloquei nesse NCC aqui, ó Que é a NCC da Victoria's Secret Gente, esse NCC aqui é muito lindo Ela tem rendinha aqui por dentro Renda mesmo, gente Não é só silcado na frente, não É uma renda de verdade, ó Um tecido de fato Então o que que eu comprei, gente? Eu comprei Essa esponjinha aqui Real Techniques Que eu queria muito essa esponja Eu tenho da Kiss New York Eu tenho da Quente Siberenice Tem também da NYX Que eu comprei aqui no Brasil Mas eu queria muito essa daqui Real Techniques, tá? Ó Ela é muito fofinha Ainda não usei, gente, ó Porque eu queria primeiro fazer um vídeo pra vocês Aqui Ela veio nessa embalagenzinha Gente, eu paguei Se eu não me engano Eu não sei aproximadamente Ao certo valores exatos Eu vou dar uma estimativa pra vocês aqui De valores Eu lembro Que ela custou menos de 6 dólares Ela foi na média de 5 e 65 dólares Vamos dizer assim, tá? Então assim Isso aqui, gente É investimento Essa esponjinha Ela é muito boa E ela deixa o acabamento da base Muito bonito na pele Comprei a colinha Duo também Essa colinha aqui Que ela é maravilhosa Ela vem nessa embalagem aqui, ó Uma cola muito boa Abri ela lá pra usar cílio postiço Embora eu tô com uma extensão de cílio Eu usei ela lá todos os dias no parque Olha que o parque a gente vai de manhã sua Vai brinquedo que molha Choveu também E ela não desgruda E, gente Vou falar pra vocês Tem muitas colas nacionais que você passa Mas você tem que ficar retocando Porque ela sai durante umas 8, 9 horas Se você tiver Sai Então essa daqui Não saiu por nada Também foi em torno aí De 5 e poucos dólares Nessa faixa de preço E falando em cola de cílio Eu comprei também cílios postiços Eu comprei esse aqui da Ardell Olha, gente Como é que ele Ele é muito bonitinho Ele é bem natural Eu vejo muito a Camila Coelho Falando da marca Ardell, sabe? Então, assim Eu queria muito experimentar E acabei comprando esse Esse daqui é o 818 Tá? Que é o que eu tô usando Que ele é bem sutilzinho Assim, bem delicado Ó Começa Pequenininho aqui E vai alongando No finalzinho Aqui no cantinho externo 8 pares de cílios Tá faltando um aqui Que é o que tá no meu olho, né? Vamos dizer assim Vem nessa caixinha aqui, ó Eu tirei pra poder usar Assim, ó, gente Vem assim Agora vamos pras bases Que eu comprei, tá? Eu comprei Essa daqui Da Wet n Wild Vou falar uma coisa pra vocês Não tem como você abrir as bases Pra você testar E ver se realmente é do tom da sua pele Cara, eu fui muito no chutômetro Eu pegava a base E um espelhinho que tinha lá na hora Botava assim, próximo do meu rosto Comprei essas duas aqui Comprei essa da Elf também, ó Essa marca aqui, Elf Ela também é muito boa Foi a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos Eu fui pra Orlando Eu tinha comprado ela Gostei muito E retornei a comprar Porque ela tava menos de 5 dólares Ela tava 5,80 e pouco Se eu não me engano Essa base aqui Essa daqui da Wet n Wild Eu também paguei em torno de 5 e 30 e poucos dólares Não foi muito Não passou de 6 dólares Isso eu lembro Então eu comprei essas duas assim Ela tem 30ml Essa daqui Deixa eu ver quanto que tem Hum... 20ml A da Elf tem 20 E essa aqui da Wet n Wild Tem 30 Gente, eu uso muito base Todo dia eu passo a base Agora que eu tô de férias Eu tenho evitado Mas pra trabalhar Eu uso todos os dias E agora Eu vou falar, gente Da base da Milani Se vocês estiverem escutando o ruído aí Do outro lado É meu cachorro Meu pugzinho que tá aqui Ele tá cantando com meu filho Vocês não tão entendendo Esse cachorro é ao menos assim Tá? Ela é 2 em 1 Porque ela é foundation mais concealer Então ela tem corretivo também Aqui, ó Com o Cell Plus Perfect E a Medium Beige Que é a cor que ficou perfeita Também No meu tom de pele A base que eu tô usando hoje, gente É da Wet n Wild, tá? Ela vem assim, ó Com esse aplicadorzinho aqui, ó Que é tipo uma espatulinha E essa daqui vem com um bump, tá? A da Milani A da Elf também vem com um bump Agora, gente Vou falar uma coisa pra vocês Eu paguei nessa base aqui 5 e poucos dólares Foi 5 e 80 e poucos dólares Uma base, assim Super conceituada Eu vejo muitas blogueiras Fazendo resenha dessa base Falando muito bem dela Então, assim Eu falei Gente Tá com esse preço aqui no mercado Por que que eu não vou comprar? Com certeza eu vou comprar Aproveitando, né Já que eu tava ali na parte da Milani Comprei o pó banana Também Esse daqui é o 03 Que é o pó translúcido Muito bom Eu usei muito lá na viagem Vou descer lá Usei junto com a base Vou fazer resenha desses produtos Em breve também no canal Comprei esse contorno Que na verdade não é um contorno Ele é um pó bronzeador Fazer contorno no rosto Gosto de pó com um tom mais frio, tá? Então esse daqui é o 02 É o Silk Matte Também não paguei mais de 6 dólares Eu paguei 5 e pouco Toda parte da Milani Eu comprei na faixa de 5 e poucos dólares Eu não paguei mais do que isso A canetinha Aqui delineadora Super fininha Olha a pontinha dela Gente Maravilhosa Eu também usei bastante Essa canetinha Nos meus delineados Que eu amo delineado Hoje por um acaso Tô sem delineado Mas ó Ela veio nessa caixinha aqui Outra coisa que eu comprei Gente Foi O blush Esse blush aqui Coralzinho Alaranjado Que é um blush luminoso Ele tem umas partículas de brilho Como se fosse O iluminadorzinho Olha Meio aperolado Ele é lindo Tem um laranjinha Perolado Olha Que ele tem essas partículas de brilho Que é o que eu tô usando hoje Adoro esse tonzinho de blush Que ele dá esse ar de saúde Também não paguei mais de 6 dólares nele Eu paguei menos de 6 dólares Gente Então assim Eu comprei bastante coisa da Milani E pra terminar Milani Eu comprei também isso aqui gente Que é um rimeuzinho de sobrancelha Comprei nesse tonzinho aqui De marrom mais escuro Pra pentear E dar corzinha na sobrancelha Ó Que os meus fios Eles ficam todos fora de lugar E aí esse daqui Dá uma corzinha E penteia também Sabe quanto gente? Menos de 6 dólares Eu quando eu vi Os produtos da Milani Cada um Por menos de 6 dólares Por 5 e pouco Eu falei Gente É agora É agora que eu vou levar os produtos da Milani Então eu investi E comprei 6 produtos da Milani Outra coisa que eu comprei também Foi o IOS Que são os lip balms Que eu adoro Esse aqui é o Visible Soft Eu comprei um que já tá em uso E esse daqui tá fechadinho Que é pra durar até a próxima viagem Se Deus quiser Então gente Nesse é linda Ele é enorme Da Victoria's Secrets Como eu falei pra vocês Ela tem renda E é renda de verdade Eu vou colocar tudo aqui de novo Esses foram os meus produtos de maquiagem Que eu comprei no Walmart Porque o Walmart de fato Tava valendo muito a pena Comprar maquiagem lá Vou deixar aqui no cantinho Ainda falando de maquiagem Eu comprei essa mascarazinha aqui Da Wet n' Wild Clean Definition Clean Definition Tem Só é proteína enriquecida Com panthenol Proteína de soja E mais umas coisinhas Aqui Ela é muito preta Tá escrito Very Black E o melhor de todos Eu paguei 1 dólar Falei Mas por que você paga 1 dólar? Porque eu comprei na Dollar Tree Vi muitos produtos da Wet n' Wild Vendendo também na Dollar Tree E na Five Below Então gente Eu gostei muito Porque pra esses cabelinhos Que ficam aqui embaixo Ela Chega perfeitamente Eu adoro pincelzinho assim fininho E aqui mostra como é o pincel Não sei se vocês conseguem ver aí Então por isso Que eu comprei Porque eu gosto de ver como é que é o pincel Pra não pular Aí a parte que é uma necessaire também Que eu comprei Essa necessaire linda Gente Olha que necessaire linda Ó Comprei essas duas necessaires A preta com renda E essa daqui E comprei um body splash também Ó Mesma coleção Tá vendo? Vocês vão ver que Aqui na frente Tá o mesmo rótulo, né? Gente Ele é maravilhoso O cheirinho dele é muito gostoso Muito refrescante Então eu comprei esse daqui pra mim E comprei outros também Pra dar de presente Porque, gente Vitória Secrets Dificilmente as pessoas não gostam Essa daqui é a pink Então os dois Então o cheirinho dele, gente Eu amei, amei E quando eu vi a necessaire Igual Eu falei Ah, vou levar aqui Eu vou colocar aqui junto, né? A pessoa gosta dessas coisinhas assim Né? Teve mais produtos da Vitória Secrets Eu já entreguei os presentes E como não foi comprinha pra mim Eu achei que não era relevante Vim aqui mostrar pra vocês Que eu comprei Como a gente tá falando de perfume E eu vou aproveitar aqui O gancho, né? De body splash Fragança, cheiro Eu vou mostrar pra vocês O perfume que eu comprei, tá? Aproveitando Aqui eu comprei o Tommy Girl Que eu amo esse perfume Eu sou muito chata, gente Pra perfume Porque eu enjojo muito rápido Dos cheiros Então, assim Eu tenho bastante perfume Aqui em casa Mas eu não consigo Usar os perfumes Muitas vezes Porque eu fico bem enjoada Com o cheiro O único que não me deixa enjoada É esse aqui Que é o Tommy Girl Então, assim O meu Esse aqui Que é o frascozinho maior Já está Acho que não deve ter mais nada aqui, gente Está no fim Então, voltando de viagem Eu parei no Beauty Free E comprei esse daqui Porque ele estava muito barato Apesar dele ter 50ml só Gente, eu paguei 29 dólares nele Então, assim Esse aqui Estantim É um tipo de perfume Que eu uso diariamente Eu uso todos os dias Porque eu gosto bastante Então, eu comprei O menorzinho dele Tá? Então, eu já tinha o grande Porque eu sou apaixonada Então, né? Pra repor aí Dá pra usar aí Todos os dias Acredito que um ano Mas eu vou usando Com os outros Que eu já tenho aqui Então, indo pra essa parte de beleza Eu também comprei Esses dois esmaltes L.A. Colors Comprei um clarinho Esse daqui Que é o 402 E também comprei um top coat Porque, gente Minha unha descasca muito rápido E eu sempre Quando eu uso um top coat Minha unha dura muito mais E comprei também Esse removedor aqui De esmalte Que ele Aquele que abre E você aperta Veio bastante, gente Ah, Fran Mas por que você comprou isso? Desnecessário, né? Não, gente Eu comprei Porque minha unha Estava toda cagada E eu precisava limpar Minha unha Tirar o esmalte Que estava antigo E daí eu trouxe Que ele estava Em torno de 4 e poucos dólares Também no Walmart Esses dois esmaltes Eu comprei na DolaTree Então eu paguei Um dolinha Por cada esmaltezinho desse E valeu super a pena Porque eles são muito bons, tá? O top coat Dispensa comentários Eu uso em cima De qualquer esmalte Na DolaTree também Eu comprei Esses lenços aqui Que são esses aqui De colágeno, gente Esses dois pacotinhos Eu comprei pra experimentar Acabei usando no hotel Pra remover a maquiagem Gostei bastante Mas não consegui voltar Porque eu fui Mais ou menos No penúltimo dia Que eu comprei eles E eu gostei Muito bom Eles tiram Removem a maquiagem direitinho E foi Um dolinha Isso que importa, né, gente? Um dólar Muito barato E tem aqui colágeno Na sua composição E pra finalizar Essa parte De produtos De beleza Eu vou mostrar pra vocês também Essa canetinha aqui Que eu comprei Pra clarear os dentes Achei super interessante Principalmente pelo valor Que foi um dólar E eu queria muito experimentar Porque eu vejo muito No mercado livre Quando a gente pesquisa Isso daqui Fazendo sempre propaganda No Instagram Já vi também E aí eu falei Por que não testar Essa canetinha? Tô testando Tô gastando Meu dente tá ficando Mais branquinho E vou falar pra vocês Tô usando assim Mais ou menos De três em três dias Desde quando eu comprei E tá abertinha já, ó Ó Já tô usando Então é isso meus amores Esse foi o vídeo De comprinhas de maquiagem Vai ter agora De cabelo Vou mostrar pra vocês Porque de cabelo Gente, eu investi mesmo Eu queria muito aí Tratar dos cabelinhos Aqui no Brasil É tudo muito caro Até mesmo O tratamento no salão É caro E se você pode Adquirir, comprar Tem a oportunidade De viajar E trazer lá de fora É super válido Fique ligados aí Se você não é inscrito no canal Já aproveita Se inscreve logo, né Dê um like nesse vídeo Se você gostou Deixa os comentários Aqui embaixo também Se inscreva no canal Porque vai ter muito vídeo De comprinhas aqui, gente Liberando aos poucos Esses vídeos Então é isso meus amores Muito obrigada por me assistir Um beijo E até o próximo vídeo Tchau